As obras de construção de um deck sobre a Lagoa Maior segue dentro do cronograma e segundo a empresa contratada pela Prefeitura, as obras devem ser concluídas no final deste ano. A Prefeitura de Três Lagoas deu início às obras de construção de um deck, uma passarela avançada sobre a Lagoa Maior, um dos principais cartões postais da cidade. O projeto promete tornar o local ainda mais atraente, tanto para os moradores quanto para os visitantes. A nova estrutura, que contará com 570 metros quadrados, está orçada em R$ 1.080.750 e é executada pela empresa NRD Construções Limitadas, com sede em Campo Grande. Além de embelezar a paisagem, o deck proporcionará um espaço adicional para as pessoas poderem apreciar as belezas naturais da Lagoa, como as capivaras e as aves que habitam a região. Maria Thaís Nogueira é dona de casa e expressou sua aprovação ao novo projeto. Estou achando bem interessante. Já é bonito, vai ficar ainda mais legal. Jader Antônio é montador de andanhos e está há três meses em Três Lagoas. Ele veio com a família em busca de novas oportunidades de trabalho. Um dos pontos que passou a frequentar na cidade é a Lagoa Maior, cartão postal de Três Lagoas. Vai ser bom, né? Estamos começando a vir agora, que nós não estamos daqui, estamos de fora, estamos acostumando ainda, mas vai ficar bonito aí, vai ser legal, vai ficar bom. Vocês estão morando aqui em Três Lagoas? Estão, morando aqui agora. Vocês mudaram para cá há quanto tempo já? Vai fazer uns três meses que a gente está aqui. Estamos achando bom, maravilhoso demais. Um lugar legal para a pessoa curtir, brincar. Vai ficar melhor ainda que esse negócio aí de brincar, trazer a pessoa, a família, para passear, curtir, é bom. A Lagoa Maior, conhecida pela sua beleza e diversidade, é um dos principais locais de convivência e lazer de Três Lagoas. Com a construção do deck, a expectativa é que o espaço se torne ainda mais valorizado, fortalecendo sua posição como principal cartão postal da cidade.